Aula de campo harmônico Aula de campo harmônico Então Nós vamos Aê Estamos ao vivo Ao vivo E a cores Primeiro que tudo Eu sou o Caléu Cavalcante Sou fundador da escola de música Mosaico E Certo Eu sou o Caléu Cavalcante Sou fundador da escola de música Mosaico E estou aqui Com vocês Para dar sequência a nossa série De campo harmônico As pessoas falam tanto de campo harmônico Falam muito de campo harmônico E o que aconteceu Primeiro eu gravei um vídeo para vocês Que fala todos os campos harmônicos Utilizando o sustenido Agora eu estou fazendo a série Um por um Tá certo? Depois eu vou fazer os menores Mas eu quero ensinar logo após funções para vocês Para vocês saberem usar isso aí na prática Então são aulas práticas Então pega aí Pega o violão Pega Pega o A Caderno Faz as notações aí Tá? A aula vai ficar por um tempo aí gravada Então é uma oportunidade que vocês têm Gente, sem enrolação Sem muita conversa Nós vamos lá Para a prática Pegar o violão E passar o campo harmônico De Mi maior Para vocês Tá ok? Pegar o violão E passar o campo de Mi maior Para vocês Então vamos lá Temos aqui esse Tajima Temos um Michael Vamos usar o Tajima Tá bom? É isso aí Eita papai Mas eu adoro fazer isso Eu gosto Então é isso aí É Bom Então gente Vamos lá Nós vimos Revisando Vimos o campo harmônico De Dó maior Eu digo para vocês Que aqui vai ser A parte A parte Que A parte Que vocês precisam Ter Em mente Já Aqui ó De letra não vai Pegue isso aqui Bastante Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Si Lá Sol Fá Mi Dó Dó A escala Dó Feita com acordes Tríades No caso A música Que não é tríade É a sétima diminuta Sétima diminuta Aí para vocês Dó Então a Dó Na quinta Dó na terceira Na quarta E na Segunda Estão vendo aí Ó É um Si ó Tempo com o som Subdominante Certo O que é que nós vamos fazer Agora É A gente viu Logo em seguida Não seguindo o Cito das Quintas Cito das Quintas Tem aula aí com o Cito das Quintas É Tem aula aí com o Cito das Quintas Mas vamos lá Aqui ó A gente viu o de Ré Ó Ré Mi Fá Fá Fim Sol Lá Si Ré Deixa eu dar uma limpada Nessa câmera aqui Certo Então Beleza Vamos agora Para o Campo armado De Mi maior Não Repito Não estou seguindo O Cito das Quintas Quem não sabe Que é o Cito das Quintas Pesquisa no canal Que tem aula aí De Cito das Quintas Mostra pra você Certo A escala de Dó Não tem nenhum sustenido A escala de Ré Tem dois acordes sustenidos A escala de Mi Serão quatro sustenidos Tá Depois eu vou fazer tudo isso Seguindo o Cito das Quintas Então Vamos lá Temos aqui primeiro ó Temos aqui primeiro Temos aqui primeiro ó Então temos o Mi Mi Maior Primeiro Fá M Sol Sustenido Lá Que é A Quá Si Que é Quinta Dó Sustenido Menor E a Sexta Menor E a Sexta Menor Certo E temos o Ré Sustenido De Minuto E volta pro Mi Você pode fazer o Mi Tem um rolo das forminhas aí ó Mi Certo? Vamos ver de novo Mi E vai pedir o Mi E vai pedir o Mi novamente É a oitava Então ficou Primeiro Maior Segundo Menor Terceiro Menor Quarto Maior Quinto Maior Sexto Menor Sétimo Diminuto É Menor Duas vezes E o Mi Certo? Então o que acontece É a probabilidade De cair Esses acordes De uma música Que tem o tom de Mi É a 90% 99% Novamente repita Não sei que tem um empréstimo modal E você pode estar Incrementando Se pode estar Ajustando Se pode Estar Ajustando A questão Do De acrescentar acordes Numa música Que seria simples Tá tudo aqui dentro Teve alguns empréstimos modais Certo? Teve alguns empréstimos modais Mas tá tudo aqui dentro Então Tô com saudade de você Que bate no meu corpo e amor Levantar seus peus Mas tem amor Aguarda A cidade de você Quem sabe canta A sexta Ué Viu que pegou Um passo maior aqui Mas no campo harmônico De Mi Tu faz Minó Trebo na boca Esse aqui É o quinto É o quinto Do quinto Isso aí já é empréstimos modais Então nós vamos ver Então vamos Pensar aqui comigo Novamente Aqui ó Mi Então faz um monte de Mi Mi maior Tá bom? Fá sustento Em menor Só sustento Em menor Lá maior Si maior É Dó sustento Em menor É sustento Em diminuto Podia ser aqui ó E roda para o Mi Ó o Mi Só um dedinho aqui ó No meio da casa Na quarta corda E os outros três dedos aqui embaixo E mais duas Tá vendo aí ó Tá? Ok gente? Então Pense nisso aqui ó Primeiro maior Aí tom Segundo menor Mais um tom Terceiro menor Semitom Vem para o quarto Mais um tom Vem para o quinto E maior Mais um tom Vem para o sexto Mais um tom Vem para o sétimo Diminuto Pode ser aqui Ou pode ser aqui E o oitavo Ok gente? Tá bom? Então é isso aí Quem tiver dúvida Fala com o tio Kalel Tá? Depois eu vou colocar O resumo aqui Para vocês Tá? O resumo Para vocês É Está fazendo Essa Essa prática aí Então nós já vimos O campo armônio de dó O campo armônio de ré E o campo armônio de um Tá bom? E vai ficar Para Próximas Próximas aulas Tá bom? Vai ficar para as próximas aulas Os outros campos armônio É Eu pretendo já deixar gravado E já vou deixar programado aqui Para estar fazendo sempre isso Gente É Peço a vocês Que curtam o nosso canal Para que eu possa estar Administrando essas aulas aqui Se não pode estar dando aula na escola Então eu vou estar fazendo Esse trabalho aqui para vocês Porque eu amo isso que eu faço Eu faço de coração mesmo Tá? É E quero estar fazendo Esse trabalho aqui sempre Aqui no Youtube Que é uma plataforma maravilhosa A gente consegue alcançar aqui Pessoas tanto do Brasil Como no mundo inteiro Tá entendendo? E eu sou grato ao Youtube Por essa oportunidade De poder fazer live Ajude-nos a chegar A mil inscritos Porque se torna mais fácil Porque a gente pode fazer lives Até usando isso aqui Sem precisar tanto De stream Nessas coisas Tá bom? E facilita E a qualidade Fica bem melhor ainda Tá bom? Então Segue a gente também Nas redes sociais Segue lá Escola de Música Mosaico Né? Segue em Tik Tok Aí Nossa Tem muita coisa Eu tenho muito Para passar para vocês Eu sou muito instrumentista Tá? Eu tenho Como passar para vocês O que vocês devem fazer Para ser muito instrumentista Só que nós estamos Com uma demanda Muito grande De alunos Online E nós estamos Precisando de professores De música Então O suporte A bagagem Autoridade Que a Escola de Música Mosaico Tem Nós podemos Hoje Estar capacitando Professores Para ministrar Aula Em nome da Mosaico Olha Não preste atenção Não vou capacitar Professores Para dar aula Em faculdade Em escolas públicas Essas coisas Mas Na Mosaico Porque a Mosaico Está em processo De expansão Está em processo De expiação Então É isso aí Caléo Cavalcante Muito obrigado Pela sua audiência Dá um like Aí Para a gente Convido os amigos Compartilha Quem está aprendendo violão Se você conhece Alguém Que toque teclado Se você conhece Alguém Que toque violão Que toque contra base Que toque qualquer instrumento E Essa pessoa Ela não sabe transmitir Pede para entrar em contato Com a gente Que a gente está Com curso de capacitação Aí Com os melhores profissionais Para ensinar As disciplinas De metodologia Certo Metodologia Didática Essas coisas E a forma Ideal Para que Vocês consigam Esses alunos Eles Eles Consigam Ministrar A aula A aula De forma Que o aluno Aprende Não adianta Você saber Tocar E você Não saber Transmitir o seu conhecimento Então é uma arte Mas é uma coisa Que é possível É você Identificar a dificuldade Do aluno E resolver aquilo ali Procurar uma forma de ensinar Então Campo armônico de Mi maior Querem ver outra coisa Outra vez Vamos lá Só para Fixar Ó Mi Fá Sol Lá Si Dó Ré Mi Lembrando que o Fá Sol E o Ré Sustenido Tá bom? Primeiro maior Segundo menor Tc menor Quarto maior Quinto maior Sexto menor Sete diminuto Eita papai Valeu gente É isso aí É isso aí Aula de violino Estou levando para vocês Né? Mas vamos fazer uma coisa De cada vez Vamos organizar uma agenda Para segunda Se instrumento tal Terço instrumento tal Quarto instrumento tal Quinto instrumento tal Sexta, sábado e domingo E eu vou estar Estarei aqui com vocês Todos esses dias Valeu gente É isso aí Então É Estamos Juntos E misturados Valeu Valeu mesmo É Fuscriando Tô no fula Isso Tá muito lindo Muito lindo 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 E tchau Para vocês Boa aula